Oi meus amores, a paz do Senhor, tudo bem? Estamos começando mais um programa e hoje vamos falar sobre sanção mil homens. Os filisteus tinham ficado com muita raiva de sanção, por isso foram até Judá e falaram aos israelitas que queriam levar sanção amarrado e tratá-lo como ele os tratou. Os israelitas foram até sanção e contaram o que havia acontecido. Eles disseram que iriam entregá-lo e sanção concordou em ser levado por eles. Entregue aos inimigos, ele foi amarrado e levado até Leí, mas o Espírito do Senhor estava com ele. E sanção, com sua força, arrebentou as cordas e lutou contra mil filisteus. E apenas com um osso, o queixo de um jumento, venceu a todos. Gente, vocês tem noção que tudo isso foi por conta das plantações que sanção queimou? E vocês viram o tamanho da força de sanção quando ele estava com o Espírito do Senhor? E assim vamos finalizar mais um programa. Espero que vocês tenham gostado, um grande beijo, Deus abençoe. Deixe aqui nos comentários o que você achou, o seu like e o seu compartilhamento que é muito importante. Uma boa noite e um excelente final de terça-feira para todos vocês. Tchau, gente! Tchau, gente!